Nega véia, antes de eu te conhecer, eu já cheguei a gastar dois mil reais numa mesa assim, tomando cerveja. Já vai começar a mentir, é Space, hein, Luiz? E tu trabalhava de quê? Pra gastar desse tanto? Nesse tempo eu era concursado, nega véia. Tava ganhando sete, oito mil reais naquela época. Era concursado? E pra onde foi esse concurso? Que eu te conheci arrastando uma cachorra, chupando chiclete do chão, comendo resto de marmelho. Eu fui transferido pra Serra Talhada, aí não gostei de ir lá e pedir exoneração. Pediu exoneração porque é vagabundo, e tu não conseguiu comprar nada disso tudo, não sobrou nada pra nós? Aí nesse tempo eu comprei uma Pajero, daquelas pretonas, quando as meninas me viam era mesmo que tava vendo Deus. Eu queria ter conhecido ela nessa época, porque quando eu conheci era de bicicleta véia, a bicicleta ainda caía na corrente. Mulher? Ave Maria, elas que vinham atrás de mim. Toda cidade daqui pra sair no Piauí eu tinha um contato diferente. Pois tua irmã disse pra mim que tu não pegava nem gripa antes de me conhecer. Nessa época eu tinha um apartamento alugado em Salgueiro, dois terrenos no Piauí e uma casa em Campina Grande. Ô infeliz das costelas oca, tu hoje tirou pra mim em ti mesmo, não foi? Só tá dando tu e chicó do alto da compadecida. Cabeça de gado, eu tinha na faixa de uns 300 mil boi solto assim do Goiás pra sair no Mato Grosso. E esse gado todo foi parar onde? Porque quando eu te conheci tu só tinha uma cachorra véia amarrada com arame, a bicha véia cheia de pulga. Cheguei a emprestar muito dinheiro a juros, emprechei dinheiro até a prefeito. Até hoje tem político me devendo aí do Brasil afora. Pois se eu fosse tu eu ia atrás desse dinheiro hoje em dia, pelo menos pra gente fazer uma feira aqui dentro de casa. E outra, nega véia, ajudava muita gente. Eu lembro que eu tinha uma fazenda que a casa dava pra rodais. Todo mundo que passava na rodais, entrava lá dentro de casa, comia, almoçava, jantava, dormia lá. Tu não tá exagerando não, boiú, porque tu puxou a tua mãe e tua mãe não dá um copo d'água a um ser vivo nessa terra. Se uma pessoa tiver morrendo de sede e passar em frente da casa da tua mãe e pedir um copo d'água, ela morra ali mesmo. Olha, com o tempo eu fui perdendo tudo por causa desse negócio de cachaça, bingo, rapariga. Acho que minha salvação foi você ter aparecido na minha vida. Foi a salvação pra tu e a desgraça pra mim, né? Porque eu peguei logo lá do pop da história. Eu mereci o prêmio Nobel por lidar contigo todo dia. E ainda mais mentiroso desse jeito. Space em Luz. Space em Luz. Space em Luz. Space em Luz. Obrigado.